Mas infelizmente faltou o que mais importa que é o gol Fred Uberge Rogério Senna assistiu ao jogo no Maracanã O que acredita que tenha chamado mais a atenção dele? Pessoalmente, acredita que aproveitou bem esta oportunidade de atuar nas três primeiras rodadas? Eu estou com ele faz um tempo, desde quando ele chegou eu estou com ele Acho que não é só um jogo que mostra o futebol que eu tenho Ele me conhece bem, mas eu acho que aproveitei bem essas três partidas iniciais E procuro dar uma sequência muito grande este ano aqui no Flamengo Marcos Coelho, Rádio Tupi Mateuzinho, para você, qual o saldo dessas primeiras rodadas com os atletas mais jovens? Eu acho que foi muito positivo Mostramos nos três jogos que somos capazes de bater de frente com qualquer equipe Claro que temos que saber que eles são mais velhos, são mais rodados Mas somos jovens, estamos chegando agora, só que a gente tem futebol Eu acho que é por isso que estamos no Flamengo Não quero desmerecer ninguém Mas exalto a nossa equipe do Flamengo, que eu acho que é uma equipe excelente Mas infelizmente hoje não deu muito bom Mas as duas primeiras partidas foram excelentes partidas e essa não foi diferente Só o resultado que não veio mesmo Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro Boa noite, Mateuzinho Como você avalia as suas atuações nessas três primeiras partidas pelo Carioca? Tendo em vista que era um dos mais experientes da equipe Conseguiu passar algo para os mais jovens que te acompanharam Para os jogadores, aliás, que te acompanharam na base? Eu acho que essas três partidas para mim foram muito importantes Começar a temporada jogando é muito bom Eu acho que na primeira partida, por ser a primeira partida, nós todos estávamos um pouquinho nervosos Mas a partir da segunda e hoje mostramos que somos capazes de jogar na primeira equipe do Flamengo Então eu estou muito feliz com as minhas atuações e procuro dar sequência esse ano, como te falei Última pergunta para você, do Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique Dando Choque Mateuzinho, no que o time precisa melhorar? Eu acho que a equipe está de parabéns Infelizmente, não conseguimos o resultado Foram os gols, mas estamos criando Não é à toa que a gente criou tanto nessa partida como nas outras Mas a bola tem que entrar Para ganhar, sair vitorioso, tem que fazer gol Mas eu acho que isso não é falta de treinamento Mas às vezes no jogo, o futebol é muito injusto Obrigada, Mateuzinho Agora a gente vai aguardar aqui o técnico Maurício Sousa Maurício, boa noite Vou abrir aqui a primeira pergunta do Rafael Mello, canal Raflamelo Maurício, o Flamengo hoje teve muito volume de jogo Mas falhou bastante na conclusão das jogadas Você considera o resultado injusto? Boa noite Claro que eu não considero o resultado justo Porém, a gente sabe que o futebol não vive de justiça Conversei isso com eles no intervalo Acho que a gente já poderia ter aberto o placar no primeiro tempo Pelo volume, pelas chances que nós criamos Só que o nível de concentração tem que estar o tempo todo E numa bola, lá no chute de média Eles acabaram acertando um belo chute e saíram com a vitória Porém, os números retratam o jogo que a gente fez Só que, volta a falar Eles têm que entender que esses números, esse volume Tem que ser traduzido em gol, que é o que vai definir a partida Fred Uberge, boa noite Como fica o planejamento com a volta do elenco principal aos treinos? Até qual rodada será este grupo Que este grupo vai representar o Flamengo no Carioca? Isso está sendo discutido ainda internamente com a diretoria Eles estão resolvendo e a gente vai seguir até onde o Flamengo achar que devemos seguir E assim que eu tiver uma notícia, uma resposta, a gente passa Marcos Coelho, Rádio Tupi Maurício, fica a sensação que o Flamengo poderia ter encaminhado a vitória ainda no primeiro tempo? É, eu falei agora pouco Acho que sim, acho que pelo volume, pelas chances criadas Nós fizemos 24 finalizações, tivemos 11 chances de gols Mais posse de bola, enfim Conseguimos empurrar o Fluminense bem para trás Acho que no primeiro tempo a gente já poderia ter aberto o placar Não sei se definido o jogo, mas já poderia ter aberto o placar O que faria o Fluminense sair um pouquinho e de repente o jogo ficaria um pouco mais franco Mas não aconteceu João Pedro Granetti, coluna do Fla Boa noite, Mauricinho Qual a avaliação dos garotos nas três partidas? Para mim, extremamente positiva Se a gente for analisar a forma como eles se comportaram A coragem para jogar, a missão, um pouco de nervosismo no primeiro jogo Mas depois, um controle total dos jogos, inclusive hoje Mostraram que são jogadores que estão no processo de evolução E assim que o Rogério entender que eles têm que estar na equipe principal Vão estar porque tem qualidade Fernanda Pizzotti, Rádio Ferdi Maurício, boa noite O Flamengo teve mais domínio do jogo, mas não conseguiu furar a defesa do Fluminense O que faltou hoje? É, eu acho que em algumas vezes a gente até furou Eu acho que faltou um pouco mais de capricho para a bola entrar Faltou um pouco, de repente, um pouco mais de calma para selecionar o melhor passe Faltou o gol Eu saí muito triste com o resultado do jogo Muito triste mesmo Porque foi um jogo onde a gente acreditou até o final que a gente poderia ganhar e depois empatar Mas não aconteceu Acho que faltou o gol Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque Maurício, qual é a avaliação do Michael hoje? Michael é um jogador que quer muito recuperar a sua melhor forma É um jogador que tem se dedicado demais nos treinamentos É um jogador muito alto astral A gente sabe, ele sabe, que não vive o melhor momento dele Mas nós temos um plano para aumentar a minutagem dele Deixar ele em campo, para que ele possa readquirir a confiança Porque o Michel não viria para o Flamengo se não tivesse qualidade Ele já mostrou isso, né? Que tem qualidade E que pode voltar com a confiança a ajudar a equipe principal Última pergunta, Isabelle Costa, Paparazzo Rubro Negro Boa noite, Maurício Você pode avaliar como a presença de jogadores mais experientes Que se reapresentaram antes, como o Michel, o Pepe, o Gabriel Batista Contribuiu nestes primeiros jogos do Carioca? Sim, eu acho que contribuiu com maior equilíbrio Eu lembro que no primeiro jogo, o que eu mais bati aqui Foi que o time, ele teve um pouquinho de dificuldade no equilíbrio A bola queimou um pouquinho, a gente não conseguiu controlar Apesar de ter muita posse A gente teve dificuldade em alguns momentos da partida Eu acho que esses jogadores trazem a segurança Assumem um protagonismo E acaba facilitando o desenvolvimento dos outros atletas Obrigada, Maurício Obrigado a vocês, boa noite Boa noite E é, Merson, assim a gente encerra aqui a entrevista coletiva Do técnico Maurício Souza E também do nosso lateral direito, Mateuzinho E eu também me despeço